O que é a Igreja? No dia 24 de março de 2012, a Igreja, através do seu programa de serviço comunitário Mãos que Ajudam, juntou-se à iniciativa nacional Limpar Portugal. Dezenas de jovens vestiram os já emblemáticos coletes amarelos, arregaçaram as mangas e ajudaram a limpar Miracindra. Sr. Rui Pinto, que ação é esta que a Junta de Freguesia de Miracindra está a desenvolver para tentar pôr a freguesia mais bonita? Esta ação insere-se numa ação de nível nacional, designada Limpar Portugal, à qual nós resolvemos aderir aqui na freguesia de Miracindra. Inicialmente até tínhamos previsto uma ação ligeiramente diferente, porque tínhamos perspectivado fazer uma ação de pintura de muros e de canteiros aqui pela freguesia, mas Deus brindou-nos com esta chuva, que é muito bem-vinda, e a ele agradecemos, e como tal tivemos que converter a ação numa limpeza de recolha de algum lixo que ainda há pela freguesia. Contámos com a colaboração das diversas instituições da freguesia de Miracindra, da população que também aderiu, e também da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que apresentou aqui um grupo significativo de voluntários e a Junta de Freguesia, obviamente, está muito agradecida. O que é que acha da ação destes voluntários da Igreja? Fabulosa. Estou encantado com o espírito que eles aqui vêm trazer à nossa iniciativa, porque se nota que estão aqui com muita celeridade, com muita boa vontade, mesmo não sendo o seu local de residência, vieram diversos locais para nos ajudar e para dar um contributo comunitário aqui para a nossa freguesia, e estou encantado com a iniciativa e com a adesão por parte destes jovens, e menos jovens, mas todos com um espírito muito jovem. Por que é que vocês fazem sempre questão de dar o vosso tempo e o vosso trabalho como voluntários em causas como esta? Limpar o espaço que é de todos e que vocês provavelmente não sujam e os outros sujam? Exatamente. Então nós sabemos que essa iniciativa iniciou no Brasil, os Mãos que Ajudam, iniciou em 2001, e posteriormente aqui em 2013 foi quando começou em Portugal. Apesar do país estar passando uma fase difícil. As pessoas, muitas famílias estão amarguradas, desgastadas. Acho que não existe melhor atitude de elevar e motivar as pessoas do que essa de ajudar alguém. Então a igreja, nós somos a Igreja Jesus Cristão nos últimos dias, é uma igreja cristã, e esse é um ato de bondade. Tudo tem a ver com Cristo, tem a ver com bondade, com serviço. E é na prática que a gente demonstra aquilo que a gente acredita. Então por isso a gente incentiva, e os membros que têm a evolução e sabem que esse é o propósito da igreja e da missão da igreja, ajudar, tanto uma ajuda humanitária como comunitária, que é o caso que estamos fazendo aqui hoje. Sara e Vera, o que é que vocês hoje, apesar da chuva, conseguiram fazer aqui em Miracintra? Olha, nós ainda conseguimos limpar uma boa parte, começámos, era um novo e tal, sim, mas ainda conseguimos apanhar algum lixo. Não estava assim muito sujo, mas ainda conseguimos fazer alguma coisa, conseguimos. E porquê é que fizeram questão de vir? Ah, porque achamos que é importante poder ajudar, nem que seja a limpar. Inicialmente podia ser outra coisa que íamos fazer, era para pintarmos, não é? Mas agora o Presidente da Câmara, ou o Presidente da Junta, peço desculpa, ele próprio perguntou se nós estaríamos dispostos a limpar. E claro, nós já tínhamos acordado, já estávamos aqui para ajudar, e claro, com todo o gosto, andámos a limpar. Até nos divertimos, penso-me um pouco. Vocês já colaboraram em outras ações semelhantes a esta? Sim, sim, é muito frequente na nossa igreja fazer este tipo de atividades. Eu acho que também a maior parte dos jovens gosta, estamos em convívio e também ajudamos, ajudamos os outros. E sim, eu já fiz. Isso significou ter que fazer o quê? O que é que já fizeste, Vera? Bem, eu acho que quase todas as atividades da igreja que nós temos, eventualmente, se for alguma, por exemplo, que demore dois ou três dias, temos sempre uma componente depois de serviço. Mesmo este verão passado, nós temos uma atividade de jovens dos 18 aos 30, e durante essa atividade houve uma hora específica onde fomos a uma escola primária, precisávamos de um algarve, entrámos em contato com eles, depois tudo programado e fomos lá. Também andámos a limpar, quer dizer, éramos cerca de 50, se não estou em erro, 50 a 60 jovens e foi rapidíssimo, limpámos tudo, portanto, já limpámos praias, penso que já fizemos serviço também de pintar uma instituição social, sei lá, já foi tantas coisas, realmente já foram muitas vezes que pudemos ajudar. As pessoas ficam admiradas de alguém estar a limpar só por boa vontade? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque acho que isso hoje em dia não é muito feito. E acho que as pessoas hoje em dia não pensam tanto nos outros. E então, sim, elas ficam um bocado espantadas por ver jovens tão cedo a limpar o que os outros sujam. Exatamente, mas é gratificante, é gratificante. E é uma coisa gratificante poder estar a ajudar em alguma coisa, participar em comunidade, portanto, é um grande privilégio e honra. E as coisas estavam muito sujas ou as pessoas aqui não são muito porquinhas? Estavam os jardins com bastante plástico misturado à relva e tal, e no entanto, houve muito, tivemos, eu pessoalmente tive que apanhar muito do cão com aquele saco. As pessoas não têm a responsabilidade? É, incluindo vi uma senhora que eu disse, olha, hoje pode deixar à vontade que estou cá para apanhar. Mas ela disse, está bem, tenho cá um saco que o pai disse, está bem, olha, se é assim, então está tudo bem. Então, é uma boa oportunidade para dizer o que é as pessoas. O que é que eu estava a dizer às pessoas que, por exemplo, trazem os cãezinhos à rua e depois não limpam o que eles fazem? Pois, é uma oportunidade que eu quero chamar a atenção, pronto, num bom sentido, pedir à comunidade que se responsabilizem pelo que seus animais fazem, né? Para que tenhamos um ambiente mais acolhedor, mais, pronto, mais sensato de viver e respirar bem, né? Ok, eu sou a favor da ecologia e da reciclagem. Muito obrigada e boa campanha. Muito obrigada e boa campanha. Obrigada e boa campanha.